O vídeo de hoje é um tutorial completo, mas bem rápido, sobre Facebook Ads. Eu vou te mostrar como criar uma campanha de anúncios em alguns minutos. Então nós vamos criar uma campanha com base em tráfego, para enviar o maior número de pessoas possível para o seu link. Vamos lá então. Primeira coisa, você já tem que ter uma conta no Facebook Ads. Aqui eu estou utilizando a conta Business, mas não vai ter muita diferença. Entrando aqui, vem na aba Campanhas e a gente vai criar a nossa campanha. Clicando no botão verdinho Criar, a gente vai primeiro escolher um objetivo. Vamos escolher o objetivo Tráfego, que é o tipo de campanha mais simples de você criar. Segundo passo, nome da nossa campanha. Você pode colocar aqui qualquer nome que você consiga identificar depois. Tráfego, produto X, com relação ao produto que você vai vender, que você vai divulgar. Depois aqui em Orçamento, você vai colocar o quanto você quer gastar aqui por dia ou por o vitalício, no caso da campanha completa. Vou colocar R$50,00 por dia. Vou clicar em Continuar. Depois nós temos aqui para onde que a gente vai enviar o nosso tráfego. Você pode adicionar aqui nome de conjunto de anúncios também. Para onde que você vai direcionar o seu tráfego? Para o site? Para um aplicativo? Para o Messenger ou para o WhatsApp? Ah, se eu quero mandar as pessoas para o WhatsApp, beleza. Clica aqui, seleciona a página que o seu WhatsApp está relacionado e seleciona ali. Mas no nosso caso, vamos mandar para um site. Depois a gente vem aqui para público, para dizer para quem que a gente quer anunciar. Então aqui você pode selecionar um público já pronto ou um público personalizado que você tenha criado na sua conta, mas se a sua conta é nova, não vai ter nenhuma dessas opções. Nesse caso, você vai criar um público do zero. Aqui em Editar, selecionar a sua região. Depois seleciona a idade. Vai colocar aqui a idade das pessoas que você imagina que são o seu público-alvo, que você já conhece. O ideal é que você já conheça o perfil do seu público-alvo. Gêneros. Ah, quero anunciar somente para homens, somente para mulheres. Vai depender do seu público. E aqui nos Interesses, Direcionamento Detalhado, das Demográficas, Interesses e Comportamentos. Então eu quero anunciar para pessoas que se interessam por Marketing Digital. Digitando ali, já vai me trazer aqui opções. Então aqui, Marketing Digital e Interesses. Aqui você pode clicar aqui em Sugestões e com base nesse primeiro item que você adicionou, ele vai trazer todas as palavras relacionadas. E você pode ir selecionando uma a uma que tenha relação. Ah, a pessoa pode ter interesse nisso aqui, vai ter interesse em mídia social, Instagram, estratégias de marketing, marketing de conteúdo, internet marketing. E vai selecionar tudo que está relacionado aqui. Depois disso, você pode salvar esse público para utilizar mais tarde. Depois não precisa selecionar tudo isso aqui também. E depois vamos em Posicionamentos. Posicionamento automático, ele vai mostrar para tudo. Se você selecionar aqui no manual, você pode ver. Ah, ele vai mostrar no Facebook, na rede de parceiros do Facebook, na rede de audiência, no Instagram e também no Messenger. Ah, é tudo isso que você quer anunciar, beleza, então deixa aqui no automático. Mas se você quer só para Messenger, só para Facebook, só para Instagram, seleciona a sua opção que você quer. Deixa só o que você quer. Controle de gastos e otimização. Aqui você vai falar para que você quer que o Facebook otimize o seu anúncio. A opção padrão aqui é cliques no link, significa que ele vai mostrar o seu anúncio para quem tem mais tendência de clicar para acessar o seu site. É exatamente o que a gente quer. A gente quer mandar o número máximo possível de pessoas para o nosso site. Então deixa essa posição aqui, essa otimização aqui selecionada. Aqui em controle de custos não tem nada, porque nós estamos fazendo com o orçamento pela campanha inteira. E aqui veicular o anúncio a partir de hoje ou numa data determinada. Eu geralmente crio aqui, mas depende da sua campanha também. Depois vamos continuar. Selecionamos aqui a página relacionada ao nosso negócio. Então sim, você precisa de uma página no Facebook para anunciar no Facebook. e também a nossa conta do Instagram vinculada. Depois aqui em criar anúncios, você vai ter aqui os formatos e preencher todos os dados aqui do seu anúncio. Primeiro, selecionar aqui, deixar a opção imagem mesmo. Adicionar mídia. Eu vou adicionar aqui uma imagem que eu posso subir ela ou posso simplesmente selecionar ela aqui. Uma que eu já tenha subido antes, carregado anteriormente. E eu posso utilizar essa imagem aqui. Texto principal. Como eu selecionei uma imagem aqui de calendário de redes sociais que é o calendário aqui da escola, então eu já vou adicionar um texto coerente com isso. Baixe agora mesmo seu calendário de conteúdo preparado para bombar seu Instagram ou outras redes sociais. Título. Calendário de redes sociais 2020 e 2021. Dois anos de calendário de rede social. Essa descrição aqui é opcional, tá? Depois site, para onde a pessoa vai ser enviada na hora que ela clicar nesse anúncio. Eu vou pegar aqui o link dessa página do calendário. Eu vou copiar esse link aqui da minha página e vou colar aqui nessa parte vermelha. É para onde as pessoas vão quando elas clicarem no meu anúncio. A próxima opção é a chamada para ação. Eu posso deixar aqui um Saiba Mais, um Baixar Agora, um Comprar, mas o Saiba Mais tem uma boa performance, então eu posso deixar ele mesmo. Aqui do lado ele vai mostrar uma preview de como que vai aparecer. Aqui no Facebook Feed, eu posso ver aqui também como vai aparecer no Stories, esse anúncio no Stories, e eu posso ir alterando e mexendo nessas configurações. depois a próxima opção é aqui em rastreamento Pixel do Facebook. Ele já aparece ativo porque eu já tenho instalado. Se você não tiver, ele só vai estar desativado. Não tem problema nenhum porque essa é uma campanha de tráfego, tá? Se fosse de conversão, você ia precisar do Pixel. Vamos clicar em confirmar e prontinho. A nossa campanha está criada e está sendo publicada nesse momento. Após isso, ela vai aparecer aqui como em análise, ou seja, o algoritmo está verificando se a sua campanha não fere as políticas, se você não está fazendo promessas de dinheiro, não está falando de coisas que o sistema não aprova que você anuncie. E se passar nessa análise, vai aparecer como aprovado e vai começar a veicular por todos aqueles posicionamentos que a gente escolheu anteriormente. Ah, se meia, não quero mais anunciar, quero parar minha campanha. Só vem aqui e desativa ela e prontinho, o sistema vai parar de gastar o seu dinheiro na hora. Então é isso aí. Você acabou de criar a sua primeira campanha no Facebook Ads. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para ver mais vídeos como este. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam ter acesso a esse recurso que impulsiona os negócios na internet. Me conte também aqui nos comentários como que você vai usar isso na sua empresa, no seu negócio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para outros vídeos onde eu também ensino a anunciar em outras plataformas e isso vai te ajudar a impulsionar ainda mais. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí